Na pista já desfila a dupla, já atrapalha, manda boi Busca pra trás, bora, busca pra correr O Vini na frente, tá aqui, não por trás, busca pra correr Vai na outra mão, se arruma a dupla, vai no gol do boi Vai grosso, recebe, Aécio Vai pra fácil, representação do Parque Velbo A vista, 506, descendo Vem o Hugo Benevides, vem a 507 Aí, Aécio descendo Valeu, boi Retorna aí, já vem os profissionais novamente Contra a dupla, desfila, atrapalha, vai no copo do boi Aí, Aécio descendo, recebe, vai pra fácil Vem o Hugo Benevides Desfila o 506, volta o 507 Desfila, Aécio Ele dá potência, caiu ótimo em Vossolo Separa da boiada, valeu, boi 12 mil reais Atenção, Dudu, atenção, Dudu Caboclo Vem bater esteira aqui pra Arthur, por favor Aí, a dupla descendo, desfila, a dupla trabalha Vai no carro pro boi Dupa descendo, vai desfilando, Aécio Ó o boi complicando, Aécio Retorna No boi Aí, a dupla descendo, já busca pra trás Vem buscar Leonardo Filho Busca pra correr Busca pra correr 5 pontos, já busca pra correr Busca pra trás Se arruma, trabalha Aí desfilando, Aécio Volta Felipe Pedrosa 506, dezeno Volta Felipe 1013, voltando Passa a volta, vai pra faixa A dupla descendo, vai pra faixa Vai desfilando, Aécio Trabalha, Grosso Deixa passar, Grosso Busca pra correr, Grosso Dezão correta, boi, valendo É o 506, volta Felipe Pedrosa É o 1013 Aí, Grosso, dezeno Vai pra faixa, Aécio Vai lá embaixo, boi, Valzola Valeu, boi A dupla na pista já autorizou A dupla desfila Vai no cabo do boi Recebe, vai pra faixa Aécio, dezeno O que representa o Parque Véu Boa Vista Vem Júnior, Vitório Vai pra faixa, Aécio Valeu, boi Geral da segunda 34 Prepara pra vir Felipe Pedrosa de Avaque Autorizou a dupla desfila Trabalha na gola do boi Vai grosso, volta Vem Lamarque, vem Lamarque Após o Lamarque Vem o Felipe Aí, desfilando, Aécio Passa a volta Vai pra faixa, o banho Resiste, Valzola Valeu, boi Marque a 15 e 8 Aécio tá na pista Legal, trezou Vai descendo, Aécio Trabalha, vai na calda do boi Trabalho perfeito Vem Lamarque chegando Vai, Aécio Descendo Valeu, boi Vai descendo, vem Lamarque Vai, Aécio Vai, Aécio Vai, Aécio Vai, Aécio Vai descendo, vem Luan Vai descendo